Então bora falar do Japão, porque eu comentei no Lioncast, qual foi o Lioncast, deixa eu olhar aqui, foi no 34, Lioncast 34 eu comentei, e tem um vídeo no canal aqui, você que tá no YouTube tá vendo esse corte depois, falando aí da possibilidade de um Black Monday, segundo Black Monday, japonês, e aí eu comentei como ele poderia acontecer, né, você que não viu o vídeo, cara, busca ele aqui, que você vai entender como ele vai acontecer, porque ele tá acontecendo agora, exatamente como eu comentei, não o Black Monday, mas as nuvens estão se formando no horizonte pra uma nova tempestade, e está passando despercebida, pelo menos por enquanto, quando eu tô gravando aqui, o que tá acontecendo, vou relembrar pra você, houve aquela movimentação em que o Banco Central japonês, pra evitar o crash dos mercados naquela Black Monday, manteve os juros inalterados, o dólar se valorizou frente ao Yen novamente, parecia que tava tudo resolvido, só que, magicamente, o dólar começou a perder força, porque o Banco Central americano vai cortar juros, e a moeda japonesa tá se fortalecendo de novo, e voltando pro patamar que estava lá atrás. A Bolsa japonesa também reagiu positivamente, voltou a subir, e fez todo o movimento pra cima que havia caído desde o início, que o Banco Central japonês começou a subir juros, e começou essa derrocada do dólar frente à moeda japonesa. Só que hoje que eu tô gravando aqui, a Bolsa japonesa caiu mais de 4%. A análise técnica, você vê lá uma figura, uma nuvem negra, exatamente como eu tô falando aqui no horizonte. A Bolsa japonesa pode começar uma forte correção de novo, meu amigo. Eu nem acredito que vai ser um Black Monday, porque eu tô gravando aqui numa quarta, pode ser que na quinta-feira já aconteça, mas pode ficar pra segunda, porque esses eventos acabam ficando pra segunda-feira, né? Temos essa semana o payroll, tem muita notícia, dados aqui no ocidente que podem mascarar um pouco enquanto o mercado lá corrige. Então, se a correção do Nikkei continuar acontecendo com a valorização do iene, né, frente ao dólar, está armado o circo. Vamos ter, de novo, a desmontagem daqueles carry trades e podemos ver aí uma forte aversão, risco a qualquer momento do mercado. Existe formas dessa nuvem ir pro mar, chover lá no litoral, não cair na cidade? Existe. Como? Se o dólar voltar a se fortalecer frente ao iene. E aí trouxer de novo ânimo, né, de compra na bolsa japonesa. Se isso acontecer, e eu não sei como, talvez se o Banco Central japonês disser que vai cortar juros também, porque quando a coisa começar a cair mais forte lá, o Banco Central japonês já trouxe o pinico com dois dias da última vez, capaz de chegar logo também em breve e falar assim, olha só, a gente não vai embora, não precisa ir embora do mercado aqui. Eu não vou nem, eu não vou mais subir juros, como eu disse, mas também vou fazer mais uma coisinha, eu vou cortar agora. Então não vai, ó, vou cortar, pô, porque tá indo embora. E aí o mercado ganha o fôlego de novo. Deixa eu dar uma pausa pra falar com você, investidor, que acompanha esse conteúdo no YouTube. Você está vendo aqui uma seleção de cortes do Lioncast, que é o podcast da minha comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro que recebem conteúdos como este todos os dias através do aplicativo da minha empresa A Trade for Life. Com o aplicativo da Trade for Life eu tenho muito mais liberdade do que tenho aqui nas redes sociais, então a extensão do conteúdo é muito maior, ele vai sem cortes pra você e eu consigo abranger muito mais assuntos, muito mais análises do que aqui no YouTube. Se você gosta desse conteúdo e se você tá preocupado vendo esse horizonte aí de incerteza, de eleições nos Estados Unidos, recessão americana, alta do ouro, quer saber mais como se proteger, quer lucrar com esse movimento, você precisa estar comigo aqui na comunidade recebendo esse conteúdo. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link pra fazer a sua assinatura, é uma anuidade pra você ficar comigo 12 meses, você parcela esse valor, então ó, quebra esse mindset, cara, você vai ter informações por 365 dias, conteúdo pra caramba que vai melhorar o seu conhecimento sobre economia, investimentos, vai te trazer segurança e com certeza vai te fazer ganhar dinheiro. Então vem pra Liga Lion, o link que você encontra aqui na descrição do vídeo, dá uma pausa, faz a sua assinatura e você já acessa o aplicativo da Trade for Life com todo esse conteúdo aqui, agora, agora, vai lá. Ou, magicamente, se o Banco Central Americano subjuriza o que tá decartado, né? Então a possibilidade é realmente essa interferência, mas a coisa tá se desenhando aí no horizonte, né? Os engraçadinhos do YouTube que acham que eu quero adivinhar, sempre tem esse idiota comentando aqui, né? O cara acha que o cara traz uma tese econômica, ele quer adivinhar o que vai acontecer, eu tô um pouco me fudendo o que vai acontecer, você acha realmente que eu quero impressionar você, que não tem um centavo pra investir, que tá aqui apenas pra ficar comentando, eu não quero impressionar você, eu não quero impressionar ninguém. Na verdade, esse conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube é um conteúdo gratuito, isso aqui eu faço de gratidão, é uma retribuição ao trabalho dos meus, ao que os meus assinantes pagos me proporcionam ao estar aqui comigo nas assinaturas e realmente apoiar e patrocinar o meu trabalho, né? E permitir que esse conteúdo chegue aqui. Eu não tô aqui pra te impressionar, não tô nem aí pro que você pensa de mim. Só esse recado importante aqui, adivinhar o que vai acontecer. Todo investidor, assim como um empreendedor, nós fazemos a nossa tese, a nossa leitura e tentamos, claro, pegar, antecipar esse movimento, que são os movimentos que fazem muito dinheiro. Se eu sou um empreendedor e eu vejo uma necessidade de determinado produto que ninguém tá vendo, e eu sou o primeiro a produzir isso e começo a disponibilizar, a chance de você ganhar muito dinheiro é grande, né? Se você vê algo que pode acontecer, você antecipa esse movimento. E esse é o objetivo. É ganhar dinheiro? Não está certo. Por que eu ganho no YouTube dando certo, cara? É surreal esse tipo de coisa. Desculpa o palavrão pra quem tá aqui, mas eu preciso desabafar, porque você traz com todo o coração esse tipo de trabalho e tem que ouvir esse tipo de comentários na plataforma que realmente tem caído muito a qualidade que é o YouTube. Já foi muito bom navegar por lá. Antigamente, as pessoas gostavam de discutir ideias, gostavam de falar. Hoje em dia só tem hater comentando. É realmente bastante difícil. Mas, de fato, estamos, voltando ao assunto que é mais importante, estamos próximos aí. Algo vai acontecer. Talvez esse seja o gatilho principal pra que o Fed traga um corte de juros maior do que o mercado tava precificando até então. Quem sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Você que tá no... Que bom que você chegou até aqui. Tá, esquece esse like maroto aí no vídeo. Compartilha esse conteúdo. E se você não tá inscrito, meu amigo, se inscreve no botãozinho aqui abaixo, acione o sininho da notificação pra você ficar sabendo dos vídeos quando eles saírem, né? Ó, fica uma dica importante. Na descrição aqui do vídeo tem um link com o e-book Ouro, o rei dos superativos. O ouro tá vivendo um rally fortíssimo de alta, batendo recordes em todas as moedas do mundo. Você tem que participar disso. Quer saber quais são as minhas dicas? Quer saber como prosperar nesse movimento? Aqui embaixo na descrição você encontra o link pra adquirir o meu e-book. Você ajuda patrocinando esse canal, ganha informação também pra participar desse rally. Até a próxima, um grande abraço. Tchau.